Boa tarde meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil, estamos apresentando o VN Notícia, é notícia, é esporte e reportagem. Hoje é terça-feira, hoje é 19 de fevereiro de 2019, me encontro aqui dentro deste avião, este aqui é um avião pintado de verde e amarelo, aqui porque o posto é posto BR, posto Petrovais, aqui é um posto de gasolina situado nas margens da rodovia Washington Luiz, essa rodovia Washington Luiz é aqui na cidade de Araraquara, estado de São Paulo, aqui para o site vnnotícia.com, aqui é uma gabina do avião, a gabina do avião aqui para você ver, é um avião, esse avião ele não funciona mais, ele está aqui no posto somente para os turistas virem tirar foto e tudo, para visitar como é o avião aqui, a gabina por dentro aqui, é a primeira vez que eu pude ter a oportunidade de entrar numa gabina de avião, aí ó, já entrei na gabina de helicóptero e agora estou na gabina de um avião, aqui também tem um helicóptero também, tem carro, tem tudo para os turistas virem visitar aqui, Oswaldo Soares de Souza, aqui da cidade de Araraquara, aqui posto Bambina, para o site vnnotícia.com, ative o sino para ver as notícias e inscreva no meu canal, tudo ok. Obrigado. Obrigado. Obrigado.